Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Quase hora do jogo e vamos bater um papo sério aqui. Porque chegou o momento, logo depois do jogo contra o Cuiabá, que alguns torcedores falaram na possibilidade do Atlético brigar na parte alta da tabela. Isso gerou algumas discordâncias, algumas concordâncias, eu tava do lado que aí não só acreditava, mas acredita que o Atlético pode brigar sim na parte alta da tabela. Só que eu acho que pra isso, não tem muito segredo. Você precisa ganhar dos times que tem uma diferença muito grande tecnicamente em relação a sua equipe. Obviamente eu tô falando de times piores, né? Não times melhores. O segredo é basicamente esse. Cara, ganha de quem você é melhor e de quem é do mesmo nível que você ou quem você é pior, você vê o que que acontece. Porque mesmo nessa teoria, você vai tropeçar contra times piores. A questão é quanto você tropeça. E eu acho que tá aí a chavinha da grande inconstância e inconsistência do Atlético nos últimos campeonatos brasileiros. Acho que tá aí a chavinha de um Atlético extremamente regular nos últimos campeonatos brasileiros. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, primeiro pra gente entender quais times o Atlético é melhor e quais times a gente pode entender essa, entre aspas, obrigação que o Atlético tem de ganhar. O Atlético Mineiro, que nesse momento tá ganhando do Cuiabá, fora de casa, e eu acho que é uma clara exemplificação de um time que tá fazendo o seu papel ali contra um time que é muito pior. Ele é melhor que o Atlético? Não vejo. O Bragantino... Não, o Atlético Mineiro é melhor que o Atlético, né? Não pior. O Bragantino, acho que bota o mesmo nível ali, Flamengo é melhor, bota fogo do mesmo nível. Aí tem o Atlético, Grêmio, mesmo nível, mesma prateleira, Inter, mesma prateleira, Criciúma a gente é melhor, Fortaleza a gente é melhor, Bahia a gente é melhor, Fluminense vou botar na mesma prateleira, Palmeiras melhor, Cruzeiro a gente é melhor, Juventude a gente é melhor, São Paulo não, Vasco da Gama a gente é melhor, Vitória a gente é melhor, Corinthians a gente é melhor, Atlético Goianense a gente é melhor, e Cuiabá a gente é melhor. Então a gente tá botando que a gente é melhor, isso sendo, assim, pouquíssimo criterioso de 10 times do Campeonato Brasileiro. 10 times do Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de 60 pontos em disputa em casa e fora. Óbvio, pô, o Atlético pode perder ponto com o Corinthians, pode perder ponto pra um Bahia, pode, óbvio que pode. E provavelmente vai em algum momento tropeçar contra esses times. Só que eu acho que se o Atlético, ele tem na cabecinha dele ali, que quanto mais ele consegue se impor contra esses adversários, é o grande segredo do Campeonato dele, pra não ficar dependendo de ponto contra Flamengo, contra Inter, contra Palmeiras, contra São Paulo. Eu acho que o Atlético tende a fazer um campeonato muito positivo, acho que o Atlético tende a fazer um campeonato que, assim, depois do jogo contra o Cuiabá, a gente imaginou que a gente poderia fazer. E, cara, quando eu falo que o Atlético tem responsabilidades contra o Juventude, pô, não é do nada, não é que eu quero diminuir o Juventude. Mas olha essa escalação, Gabriel Vasconcelos, rebaixado com Curitiba. João Lucas, rebaixado com Santos. Aí você tem Danilo Bosa e Zé Marcos. Gabriel Inocêncio, rebaixado com Santos. Kaique, Jadson, aquele que jogou aqui, volante, lá em 2016. Nenê, com não sei quantos anos. Marcelinho, que foi pro Santos no Campeonato Paulista, não conseguiu nem ficar pra disputa da Série B. Lucas Barbosa, rebaixado com Santos. E o Eric Farias, que, pô, é destaque de campeonato gaúcho. O Atlético tem a responsabilidade de ganhar esse jogo, cara. Independente da escalação que for a campo, o Atlético tem a responsabilidade de ganhar esse jogo. Ah, Thiago, mas o Juventude ganhou do Corinthians, eliminou o Inter, fez jogo duro contra o Grêmio, gente. Aí é o problema dessas outras equipes. Porque, assim, um segredo de estar lá em cima é estar pontuando sempre, cara. Se a gente não vai pontuar contra esse time, que é um time de nível de Série B, com todo respeito ao Juventude, porra, sabe? Então, às vezes, a gente tenta entender sempre o lado do Atlético. Às vezes, a gente tenta sempre... Eu não vou nem falar passar a mão na cabeça, porque eu nem gosto desse termo. Mas a gente tenta sempre contemporizar algumas situações que o Atlético se permite, que não deveria se permitir. Mas esse jogo, cara, porra, pelo amor de Deus, a gente vai entrar em campo com o Fernandinho, a gente vai entrar em campo com o Léo Godoy, com o Lucas Esquivel, com o próprio Pablo, com o Christian, com o Eric, com o Matheus Gamarra e que rocha na zaga. Hoje, se o Atlético vai pra Caxias do Sul e não ganha, é tropeço. E eu acho que o Atlético, ele precisa ter esse nível de cobrança alto. E cobrança não é, porra, o Atlético ter que jogar o melhor futebol do mundo, mas o Atlético tem que continuar fazendo o que vem fazendo, que é conquistar esses resultados, pra não deixar pontos pelo caminho, hein? Os pontos pelo caminho, cara, são a maior dor que um time e uma torcida podem sentir no final do ano. Exatamente o que a gente sentiu na temporada passada. Há um empate com o Goiás fora de casa, empate com o Santos fora de casa, derrota pro Grêmio em reserva, empate com o Fluminense em reserva. Dá pra lembrar, porra, até hoje, porque são resultados que doem muito. O Atlético não vem jogando um grande futebol, eu concordo com quem pensa nisso. Mas, mesmo assim, o Atlético tem total condição e responsabilidade de ganhar da juventude. Eu não sei se esse time vai optar por se dedicar ao Campeonato Brasileiro, eu não sei se esse time vai optar por se dedicar às Copas, mas eu queria ter, pelo menos, a opção de me dedicar ao Campeonato Brasileiro. Eu queria, pelo menos, a opção de chegar numa fase mais avançada da competição e olhar e falar, cara, dá pra ir por esse caminho. E eu acho que é isso que o Atlético tem que buscar. olhar pro caminho do Campeonato Brasileiro e não falar, ah, vai ser a minha grande aposta. Mas olhar pro caminho do Campeonato Brasileiro e falar, pode ser uma possibilidade. Em nenhum momento o Atlético foi favorito do Campeonato Brasileiro. Ninguém quis dizer isso. Mas queriam dizer que se desse atenção ao Campeonato Brasileiro, dá pra chegar longe. E, cara, continuo dizendo, dá pra chegar longe. Mesmo que o Atlético fique marcado pelo time que ganha os jogos mais na base competitiva do que na base do jogar bem, do controlar o jogo. Eu não tenho problema com isso. Se o Atlético for pros, sei lá quantos jogos restantes, 35 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, que competir, 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 competir e se matar e ganhar feio, porque eu não acho que exista vitória feia, mas ganhar feio, tá tudo bem pra mim. O ponto é, consistência nos resultados, principalmente contra times piores. E o Juventude é muito pior, gente. O Juventude é muito mais fraco. Isso garante que o Atlético vai ganhar? Muito pelo contrário. O Juventude, sabendo que é pior, vai correr pra cacete. O Juventude, sabendo que é pior, em nenhum momento vai dar brecha pro Atlético. Eu quero entender o que vai ser esse Atlético sem esse tipo de brecha. Eu quero entender o que vai ser esse Atlético sem essa vantagem anímica, né? Porque contra o Inter quem teve que correr mais foi a gente. Eu acho que virou a chavinha. O melhor time agora é o Atlético. E volto a dizer, os jogos de Campeonato Brasileiro são muito velhoesca. Quem dá o primeiro tiro e acerta, provavelmente vai ganhar o jogo. Os jogos são muito equilibrados, muito paralelos. Então, volto a bater na tecla. E lembrando que daqui a pouco tem live. Abrir o placar, segurança defensiva, 3 pontos. E ir pra próxima semana que a gente tem os compromissos contra Vasco e Ipiranga. Ainda mais motivado pra continuar numa grandíssima temporada. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.